Boa noite. O doutor Tiago Canto, diretor do Hospital Raul Sertã, deixa o cargo apenas dois meses depois de assumir a unidade. Tiago entrou no lugar do doutor Arthur Matar, que saiu em maio deste ano após dizer que não compactuava com a gestão da Secretaria de Saúde. Na época, com a ex-secretária Tânia Trilha à frente da pasta. Em nota, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, confirma a saída do doutor Tiago e informa que ele saiu, alegando motivos pessoais. A Secretaria está avaliando perfis técnicos para a substituição. E a saúde friburguense, como já falamos, continua respirando por aparelhos. Depois da interdição de três setores do Hospital Maternidade e de um pedido judicial para a apresentação de um cronograma de adequação do Hospital Raul Sertã, agora é a vez do posto do Isto Que ser interditado. A repórter Bianca Chabudé tem as informações. Isso mesmo, Paula. A unidade foi parcialmente interditada pela Vigilância Sanitária na segunda-feira. De acordo com o órgão, o prédio não atende alguns requisitos, como, por exemplo, a sala de curativo fica próxima à cozinha, a unidade só tem um banheiro e as salas de consulta são pouco arejadas. Com essas interdições, alguns procedimentos não estão sendo realizados aqui, como, por exemplo, a realização de curativos, a aplicação de injeções e também alguns exames ginecológicos. Por outro lado, as consultas médicas continuam acontecendo. Nós tentamos contato com a prefeitura, que não confirmou a interdição, disse que ainda não havia resposta sobre o assunto. Eu volto com você, Paula. A gente aguarda o retorno da prefeitura.